Hoje eu quero sentar, hoje eu quero sentar Sou menina malvadinha, não vai se apaixonar Hoje eu quero contigo, é tudo no sigilo Esqueminha da malvada, é prazer sem compromisso Hoje eu quero sentar, hoje eu quero sentar Sou menina malvadinha, não vai se apaixonar Hoje eu quero contigo, é tudo no sigilo Esqueminha da malvada, é prazer sem compromisso Esqueminha é essa, essa menina malvada Mandou um zap pro pai, disse que tá excitada Eu tô ficando maluco, não sei o que vou fazer Espera um minutinho que eu tô chegando, bebê Esqueminha é essa, essa menina malvada Mandou um zap pro pai, disse que tá excitada Eu tô ficando maluco, não sei o que vou fazer Espera um minutinho que eu tô chegando, bebê Hoje eu quero sentar, hoje eu quero sentar Sou menina malvadinha, não vai se apaixonar Hoje eu quero contigo, é tudo no sigilo Esqueminha da malvada, é prazer sem compromisso Hoje eu quero sentar, hoje eu quero sentar Sou menina malvadinha, não vai se apaixonar Hoje eu quero contigo, é tudo no sigilo Esqueminha da malvada, é prazer sem compromisso Alô meu parceiro, Fabio Solon, alô Jessi Teclas, tamo junto hein Esqueminha da malvada, mandou um zap pro pai, disse que tá ressaltada Eu tô ficando maluco, não sei o que vou fazer Espera um minutinho que eu tô chegando, bebê Esqueminha é essa, essa menina malvada Mandou um zap pro pai, disse que tá ressaltada Eu tô ficando maluco, não sei o que vou fazer Espera um minutinho que eu tô chegando, bebê Hoje eu quero sentar, hoje eu quero sentar Sou menina malvadinha, não vai se apaixonar Hoje eu quero contigo, é tudo no sigilo Esqueminha da malvada é prazer sem compromisso Hoje eu quero sentar, hoje eu quero sentar Sou menina malvadinha, não vai se apaixonar Hoje eu quero contigo, é tudo no sigilo Esqueminha da malvada é prazer sem compromisso Hoje eu quero contigo, é tudo no sigilo